Educomunicação. Você usa técnicas de educomunicação? Pera lá, mas você sabe para que serve essa educomunicação? Já sei, você já quis ser youtuber? Meu Deus. Educomunicação faz pensar em tecnologia, comunicação. Uma educação da comunidade, alguma coisa assim. Sobre a mídia. Na escola de ensino médio tinha um educomunicador que foi fazer um estágio. Repete mamãe de novo. No Papo Reto, educomunicação é quando a gente usa a comunicação para mediar práticas educativas, para aprender e ensinar. Hum, tipo quando a gente tem um canal no YouTube, como esse daqui? Exatamente. Educomunicação não é um palavrão, embora tenham várias letras, parece um palavrão, mas é uma palavra mágica, na verdade. Porque Paulo Freire dizia justamente isso, que tem uma relação quase como um namoro de cobra, sabe? Tudo enroladinho entre educação e comunicação. Educação para o Paulo Freire é aprender a ler o mundo. Enquanto eu estou comunicando este mundo, eu estou criando um novo mundo. Eu tinha vergonha da minha favela, por exemplo. Foi só quando eu aprendi a usar educomunicação que eu comecei a gostar da minha favela, da minha comunidade. Por quê? Porque a gente começa a construir uma nova imagem de nós mesmos e da nossa comunidade. E educomunicação, ela nos ajuda também a colocar a maior importância nas relações entre as pessoas e não tanto no produto final. E aí a gente fala em democracia, na verdade. Não é alguém que decide, mas somos nós que decidimos juntos. Na verdade as opções são muitas. Você pode levantar esse tema na sua escola. Gravar um podcast, fazer um jornal na sua quebrada. Um game. Um jogo que treine o nosso olhar para poder identificar fake news. E de quebra você também aprende a programar. Você pode fazer até uma coleção de memes. Juntar uma galera para poder fazer um rap que fale dos problemas da sua quebrada. Todo mundo vira MC e ainda vira Alito. E aí câmera man, chega em mim e dá o zoom. Hashtag todos contra. Peque dois quatro um. E para você se inspirar, existem vários projetos olhando por aí. Principalmente nas quebradas. A Viração, por exemplo, é um exemplo disso. Existe há 17 anos. Foi criado em março de 2003. A partir de uma revista impressa. Era um projeto social impresso. Fomentando o quê? Essa participação ativa, cidadã, através dos meios de comunicação. Uma escola, por exemplo, de educação infantil, resolveu criar ali uma rádio. Quem está falando, quem está escolhendo o que vai ser produzido, são as crianças. Rádio Jacaré F&M. Oi, bom dia. E eu estou apresentando o Fagado de Cílios. Leão, está na hora de você abaixar sua juba. Aquário, continue brincando com as crianças. A gente tem lá exemplos, por exemplo, de projetos de educação comunicação numa cidade chamada Nova Olinda, que fica no Ceará, no sul do Ceará. As crianças e os adolescentes assumem todo o espaço, toda a fundação, para desenvolver projetos de história em quadrinhos, projetos de produção de rádio, de vídeo. O Deus que me deu o dom, conceda-me a santa glória. Fortaleça o meu espírito e também minha memória, para que através do verso eu tenha mais um sucesso, contando uma outra história. Sertão Sorara, a Sertão Clariri. Existe, por exemplo, a BEM TV em Niterói. Poucos dos canais estão disponíveis gratuitamente a toda a população. O que a senhora acha da TV pública brasileira? Existem um monte de organizações que estão pipocando pelo Brasil afora, ajudando crianças e adolescentes de jovens e outras faixas etárias também, a utilizar esses meios de comunicação para defender os direitos humanos. Você se identifica com alguns deles? Nós esperamos, do fundo do coração, que sirvam de inspiração. Compartilhe esses vídeos com os seus e espalhe essas reflexões por aí. É sobre isso! O que é isso? O Thiago, qual por essa câmera aqui? Eu tô muito em Jornal Nacional, ele fala e eu faço assim, ó.